Pagode amassa.net Vem com o cria da putaria Tem o ala Malafaia não amei Do jeito que ela gosta, o bondi vai botando, 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 botando Do jeito que ela gosta, o bondi vai socando, 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 socando Então fala com o pai, fala Fala com o pai, fala, fala Fala com o pai, fala Fala com o pai, fala, fala Aqui tá muito frio, vem aquecer sua gostosa Vou jogar a pepeca pra tu Naquele jeito que eu sei que tu gosta Soca tudo, vai Soca tudo, vai Toca a buceta quentinha Aquece a piroda, pai Soca tudo, vai Soca tudo, vai Toca a buceta quentinha Aquece a piroda, pai Vai, vai Aquece a piroda, pai Vai, vai Aquece a piroda, pai Vai, vai Aquece a piroda, pai Vai, 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 aquece a piroca pai Isso, TH gosta, MG, hotlet é o nóis Do jeito que ela gosta o bondi vai botando, 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 botando Do jeito que ela gosta o bondi vai solcando, 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 solcando Então fala com o pai, fala, fala com o pai, fala, fala Fala com o pai, fala, fala com o pai, fala, fala Aqui tá muito frio, vem aquecer sua gostosa Vou jogar a pepeca pra tu, naquele jeito que eu sei que tu gosta Soca tudo, vai, soca tudo, vai Toca a buceta quentinha, aquece a piroca pai Soca tudo, vai, soca tudo, vai Toca a buceta quentinha, aquece a piroca pai Vai, vai, 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 aquece a piroca pai